Hoje viemos até a cidade de Salesópolis para saber mais sobre a oficina Indicadores Financeiros. Vamos ver como esse projeto tem ajudado os empreendedores da região. Hoje nós vamos falar do programa Setor Segmento de Turismo que nós estamos desenvolvendo aqui no município, na Estância Turística de Salesópolis. Esse é um projeto que tem uma trilha de atendimento, mas com todo o diferencial, com toda a especificidade, toda a nomenclatura voltada para o turismo. Nós trabalhamos durante seis meses com eles, com foco em marketing digital, planejamento, finanças, equipe motivada, porque as pessoas para o turismo são fundamentais, como para qualquer segmento, mas para o turismo um bom atendimento ao cliente é muito importante. Bom, como todo empreendedor por necessidade, a gente começa sem o devido estudo, sem o devido conhecimento e acaba melhorando no decorrer do tempo. Até procurando o SEBRAE sempre, desde o começo eu procuro o SEBRAE através do primeiro contato com o pessoal do Balcão e no decorrer do tempo a gente acaba partindo para os cursos e tudo, seminários e isso ajuda muito. Hoje meu negócio não é lógico o ideal em termos de controle, mas evoluiu muito e hoje eu consigo saber o que está acontecendo lá dentro. O SEBRAE hoje conta com uma equipe que dá todo o apoio para nós empresários. Nós nos sentimos muito seguros, inclusive, de debater, de conversar, de levar também os outros empresários a participar do curso. Estamos super satisfeitos, sim. Nós percebemos uma inclusão muito grande desses empresários no mundo digital, porque para fazer turismo você tem que se expor, você tem que estar nas redes sociais, em todas as mídias digitais. Então nós trabalhamos bastante a internet com esses empresários e vimos também e tivemos bastante depoimento da área de finanças. Eles começaram a ter um maior controle financeiro e uma separação do negócio turismo, dos outros negócios e também da parte pessoal, dos custos, das despesas pessoais. No SEBRAE eu encontrei todo o suporte que eu precisava, desde o primeiro contato com o pessoal do atendimento, do balcão, até para situações mais específicas. Hoje nós contamos com um empresariado na região do Alto Tietê e principalmente aqui dentro da cidade de Salesópolis, com uma associação e com um empoderamento dos empresários em entender que o turismo depende muito do próprio empresário. Não há necessidade de você, como empresário, ficar cobrando somente o poder público. Esse empoderamento, nós temos trabalhado ele já há alguns anos com excelentes resultados. Esses programas de capacitação junto ao SEBRAE fazem parte até do projeto. E com certeza o empresariado estando participando, estando ligado diretamente ao trade turístico, logicamente trabalhando também junto à prefeitura, porque é todo um circuito, né? Você tem que contar com os empresários particulares, tem que contar com o Conselho Municipal de Turismo, no qual faz parte também o poder público. Esse empoderamento é o que tem feito a diferença e tem feito o desenvolvimento na nossa cidade, é o que eu acredito. Nós acreditamos, o SEBRAE São Paulo acredita, que o turismo é feito de pessoas, da união dessas pessoas, para promover o aumento do fluxo turístico, porque as pessoas sobrevivem em uma instância turística do fluxo de pessoas. Então, todos os segmentos, o comércio, a indústria, o serviço, o agronegócio, é fundamental para a promoção e desenvolvimento desse turismo. Indico sim o SEBRAE, sem dúvida nenhuma. Penso sempre em estar melhorando, através dos cursos, até os pequenos atendimentos, quando a gente precisa ser socorrido prontamente, eu penso sim, sempre no SEBRAE. Sim, com certeza, indico o SEBRAE e penso sim em fazer outros cursos de capacitação junto ao SEBRAE. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto